O que aconteceu? Ai meu Deus, o que foi? Eu não sei, o que aconteceu? Eu tive um tiro. Ai meu Deus, abaixa. Ai, o que foi? Renato! Renato! Renato, abre a porta, Esmeralda! Abre a porta, Esmeralda! Abre a porta, abre a porta, rápido! Abre! Abre a porta, Esmeralda! Abre aqui! Abre! Ai meu Deus, quem foi que fez isso? Renato, não! Por favor, não te fueras, refugio! Não, não, não te fueras, por favor, refugio! Renato! O Levas, o Levas chama uma ambulância, por favor, vai logo! Ai meu Deus, por favor, meu amor, por favor, não morre! Abre os olhos, por favor! Você prometeu que ia me ver dançar esta noite! Você disse que nós íamos voltar a nos apaixonar, por favor, não me deixa sozinha, não! O Angel, pensa no Angel, meu amor, por favor, não morre, não! Preciso de você, eu preciso de você, Renato! Abre os olhos! Meu Deus, por favor, fala que você está bem! O escorpião é o... Não, não, não fala, meu amor, por favor, não faz esforço, meu amor! Calma, amiga, eu já chamei a ambulância! Eu te amo! Não, não! Ah, meu Deus! Não, por favor, não morre, Renato, por favor, estou pedindo, não me deixa sozinha! Com licença. Esmeralda, peraí. É que o Renato está perendo, por favor, Adolfo, me ajuda, não sei o que fazer! Calma, calma, Esmeralda, calma, fica calma. Por favor, eu não sei o que fazer, me fala, me fala! Calma, escuta bem, escuta. Não, 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 por favor, não! O escorpião matou ele, o escorpião matou ele, não! Ah, por favor, Renato, não! Eu não sei o que fazer, me fala, 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 me